Sabão gel de sal Com cima ele de olho Rende 5 litros Bora aprender Mas antes Tá passando esse passo a passo Pra vocês Eu peço a você Que se inscreva no canal Ativa o sino em todas Pra receber notificações Dos vídeos novos Desse canal Tem a ferramentinha Do membro Gente Clique aí Se torne membro Pra descobrir Os benefícios Agora mais uma ferramenta Tal Valeu demais Vocês podem ser um apoiador Desse canal Nesse vídeo Em qualquer vídeo Do canal E a lojinha Onde tá o nosso parceiro A MVM Dicas caseiras Com todos os produtos Que um bom saboeiro Precisa pra fazer a receita Gente Vai que a receita É maravilhosa E corre Gente Apenas Apenas 100ml Você vai obter Esse resultado E vai poder Lavar louças E roupas Vem comigo Bora pro passo a passo Prontinho Meus amores Estou aqui Com a nossa bacia Nessa bacia Eu tenho 3 litros De água Fervendo Tá bem quente Olha o vapor Que tá em volta Que a água Tem que ser quente Aqui eu tenho 80 gramas De sal Tá Pesado Se for em colheres De sopa Coloca 3 colheres Aí Mas seria bom Pesar Pra dar a quantidade Correta Essa aqui 3 colheres De sopa Ou seja 80 gramas Mas pesem Tá Como eu falei Ó Dissolve rapidinho Aqui na água Fervendo Bem quente Meu povo Não pode ser Na água fria Vou pegar aqui Pra gente retirar Tá Tá Trazer Pra trazer Pro próximo Passo Pra fazer Tudo Bonitinho Nossa Jarrinha Colocar Aqui Tudo Na Ordem Tá Pra gente Começar A manipular Vou colocar Hoje Gente Uma Luvinha Vou colocar Essa Descartável Aqui É mais maneável Ela fica Muito dura Na mão Mas ela é boa Também Mas quem tiver Borracha Que é a correta Usem Tá Gente Que é a melhor No momento A minha furou Meus amores Vou ter que Providenciar Outra Vou mostrar Pra vocês Ó Furou No dedo Meu povo Vou comprar Outra Tá Não sei Dar mesmo Mas essa Aqui vai dar Pra nossa Manipulação Tá aqui A jarrinha Vazia Aqui eu tenho 50ml De vinagre De álcool Lembrando Tá Máscara Luva E óculos Aqui 25g De só De 96 A 99 Tem que pesar Tá gente 25g De grama Vou colocar Aqui Pegar Tudo Sempre Tente Querer Grudar Ó Oi Mexe E afasta Tá Tá Pronto 100ml de óleo Eu levei No microondas Tá por 30 segundos Ele tá Bem morno Tem que tá Morno 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 E aqui 100ml De álcool Gente Meu Eu não sei Quem tá batendo Ali Eu não poderia Nem abrir Portão Meu povo Pera aí Meu povo Do céu Vamos aqui Vamos aqui Ó Fala Vânia Mas é muito rápido Olha lá A transparência que tá Ó o ponto de vela Deixa eu parar Agora sim Meus amores Correndo Eu vou ver Tá bem quente Já volto com vocês Meus amores Vocês vão acreditar Quem tava batendo No portão O pessoal Fica fazendo Plantagem na rua Entregando aqueles Papelzinhos De gás Sabe Essas coisas E nisso Os cachorros Acabou com tudo Aqui né Latindo Eles vão latir Tá certo Bateu no portão Escorre pra lá Olha isso Dá mais uma mexida aqui Vocês viram Tanto que apresenta rápido Então o óleo Tem que tá morno Meus amores Morno 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 Tem que parar De pingar Ó o ponto de vela Deixa eu dar Aqui ó Eu já queria o maior Olha isso Tá vendo Ele para de pingar Fica totalmente Transparente Tá Dá espuminha Se não der Tá pra frente Gente Meu Deus Óleo Quatro colheres de sopa De sabão em pó Ou seja Gente Oitenta gramas De sabão em pó Aqui tá Agora a gente vai Mexer isso aqui Levar no pão de traço Olha isso Vai mais um pouco Depois vai largar aqui Enquanto não ficaram querendo mais nada Não pode colocar no fermento Tá Pronto Vou largar ele aqui Vou deixar por uns minutos Tá Informo vocês Que ele vai baixando a temperatura E vai endurecendo Já volto com vocês Pronto Meus amores Olha isso Como que tem que ficar É só ir mexendo Até ficar nesse ponto de traço Tá A gente não quer mais nada Olha isso Agora nesse momento Vamos pegar ali Dois litros de água Tá Pulando de quente Só um minutinho Que eu vou colocar mais um pouquinho Pra ferver Só um minuto Pronto gente Agora sim Vou pegar uma chaleirinha Aqui com dois litros de água Pulando de quente Vamos aqui Tá 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 na boca Bem quente mesmo Olha isso Até o da concha sumiu Olha isso Gente O tanto que tem que mexer E dissolver a água pulando Vou pegar o meu borrifador Pra gente ver se tá Tudo dissolvendo Se tem gruminho Aqui por cima Tá Olha isso É alto no borrifador Tá Ó Não tem gruminho mais Aqui é alto Ó Agora Vamos virar na bacia Tá Vamos tá trazendo a bacia de volta Pronto Pronto Meus amores Tá aqui a nossa bacia Tá aqui a nossa jarra Com a receita Vamos virar diretamente Aqui dentro Tá Bem quente Oi Que é álcool Tá 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 muito quente Tem que deixar esfriar Olha que maravilhoso Na hora que esfriar A gente decide Se coloca o corante ou não Tá Olha que maravilhoso Pronto Acabei com as espuminhas Agora eu vou deixar aqui esfriar Tá E volto com vocês Gente Voltando com a nossa receita Após quatro horas Já esfriou Tá Deixei aqui na bancada Vou mostrar pra vocês A consistência que tá Ó Olha o peso Olha que consistência Maravilhosa E não dá pra acreditar Né Quentou apenas 100ml de óleo Com sabão Gel de sal Maravilhoso Super Super Né Grisserinado E potencializado E nesse momento Podemos guardar A receita Tá Ó Luxor Um rendimento Muito grande Tô aqui já Com a nossa Nosso galão Né Gente Nosso galãozinho Preparar aqui Pra gente colocar Prontinho Galãozinho Pronto Bora Colocar Ó Vou deixar na cor Original mesmo Viu meus amores Vamos colorir ele Não Pronto 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 Vou dar uma rapada aqui Pra gente completar os 5 litros Gente, inacreditável, né? A formulação ficou incrível Vamos rapar aqui Vou pegar aqui o restinho Vou completar Pronto, 5 litros com sucesso Olha que maravilha Vou dar uma ajeitada aqui e já volto com vocês Bora pro nosso teste, meus amores Puxinha aqui, não tem nada Tá molhada Já vamos passar aqui Aqui Pegar tudo que tá molhado Meu Deus, potência pura Ó Vamos tacar uma aguinha Pode lavar a louça também, tá? Lavando pra lavar tudo Nossa, maravilha Tá acampando de molho aqui Olha isso Olha isso Gente, sem falar Que fica potencializado, tá? Que maravilha Pode lavar tudo que vocês quiserem Viu? Tudo Aprovadíssimo Tá escorregando, gente Igual o quiabo na mão Uma garrafa aqui Que linda Agora sim A dona de casa vai economizar muito, né? Olha isso Sabão potente Mas porém Com gasto, né? Baixo Olha aqui Vocês viram Né? Pouquíssimos ingredientes Pra fazer Olha que luxo que tá E essa cor Com verdadeiro gel Né? Perfeito Meus amores Eu queria estar falando pra vocês Das apostilas do Bony Dicas Caseiras O nosso canal Tá com cinco apostilas Que são digital Em PDF A nossa primeira Ela é com soda Com dez grandes receitas A segunda Ela é sem soda Vinte receitas variadas E únicas A terceira É sem soda Também A cada cinco variadas A quarta Só de sabões em barras Vinte receitas variadas Também E a quinta É a apostila mista Do canal, tá? Gente, é um barulheiro ali Com receitas Sabões líquidos Em barras Tá? E sem soda Vinte receitas também Tudo receitas grandes Caso um queira adquirir Qualquer uma das cinco Já mando a mensagem No contato Que vai estar aparecendo No canto da tela Pessoa enrolando a língua E na descrição Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É uma receita Barata Porém Eficácia muito grande Que vai ajudar Todas nós Donas de casa Bom, meus amores Já dá like Curte, comenta Compartilha Deixa pra mim Da onde está assistindo o canal E tchau Não mais Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus